Capa de Elias com Léon Lídio Moreira Música Eliseu pediu a Deus porção dobrada Elias falou coisa dura, pediu-se de Eliseu Eliseu pegou a capa de Elias Quando Elias foi arrebatado, Deus lhe atendeu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Deus falou com o profeta, eu vou te arrebatar Entra no carro de fogo, porque hoje vou te levar Eliseu sabendo disso, não saiu da presença dele Quando a capa de Elias caiu, ele pegou a capa e um som recebeu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, rapaz Legal, Leonidio Obrigado a Deus Obrigado a você mais uma vez Obrigado a você mais